A Polícia Rodoviária Federal proibiu o tráfego de alguns tipos de caminhões em rodovias federais durante todos os feriados de 2016. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, dia 29 de dezembro. A medida é válida para três tipos de caminhões. O cegonha, que transporta veículos, os portadores de autorização especial de trânsito e os bitrem. A proibição ocorre somente em rodovias de pistas simples. Nas demais, a circulação está liberada. A exceção será num período de Ano Novo e Carnaval nos estados de Rondônia e Acre, onde não haverá restrição de circulação. São pistas que têm a dificuldade por ser uma mão de ida e uma mão de vinda, em sua grande maioria, fazendo com que se formem grandes filas e que dificulte a ultrapassagem de veículos pequenos a estes grandes veículos que normalmente são lentos, pesados ou largos. O descumprimento da proibição constitui infração de trânsito previsto no artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro, no valor de R$ 85,13, mais quatro pontos na CNH. O veículo atuado só poderá seguir viagem após o horário de término da restrição. A partir do momento que ele é abordado e notificado, ele é encaminhado para uma área que possa ficar até o final daquela restrição. Se ele sair novamente daquele ponto, ele vai infringir novamente na infração média e será novamente notificado, podendo ainda ser notificado por desobediência a uma ordem do agente de trânsito.